Bem-vindo, Capricórnio! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 11 de agosto de 2024, em seu canal, Zodiac Attraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Olá, Capricórnio! Hoje é um dia cheio de surpresas e transformações na sua vida amorosa. As cartas revelam que um encontro significativo está a caminho, um evento que pode marcar um antes e um depois na sua vida amorosa. Este encontro não será uma simples encruzilhada. Ele trará consigo a promessa de mudanças profundas e positivas, levando seu relacionamento a um novo nível de conexão e compreensão. Se você é solteiro, prepare-se para a chegada de alguém especial que pode capturar seu coração de uma forma inesperada. Este encontro tem a energia do destino, e as cartas sugerem que é uma conexão destinada a ser. É um momento para se abrir para o amor e se deixar levar pela corrente de emoções que está prestes a transbordar. O número 5 desempenha um papel crucial hoje, simbolizando mudanças e a evolução de situações que pareciam estagnadas. Leve este número com você em seu coração, pois ele o guiará em direção à manifestação de seus desejos mais profundos. Para aqueles que já estão em um relacionamento, esse encontro pode ser uma reunião significativa com seu parceiro. Um gesto romântico ou um presente inesperado pode ser o catalisador para reacender a paixão e o romance. É hora de aproveitar a magia desses momentos, sabendo que o amor se fortalece e amadurece com o tempo. Lembre-se, Capricórnio, que paciência e compreensão são essenciais para superar qualquer obstáculo. As cartas também sugerem que esse relacionamento está em um processo de transformação positiva. Você pode ter experimentado alguma distância ou dificuldades de comunicação com seu parceiro, mas isso está mudando. A Carta da Morte, que frequentemente simboliza transformação, indica que você está deixando o pior para trás e caminhando em direção a um futuro mais estável e harmonioso. É um bom momento para discutir quaisquer questões pendentes e trabalhar juntos para fortalecer o vínculo que os une. Na frente profissional, uma oportunidade de crescimento se apresenta. Pode ser um curso, uma oferta de estágio ou um projeto que permitirá que você expanda suas habilidades e conhecimentos. Não deixe essa oportunidade passar, pois ela promete abrir portas para um futuro promissor. De acordo com o Astrology Dot com Coma, oportunidades profissionais que surgem em tempos de mudança são frequentemente as mais gratificantes. Leitura de Tarot de hoje para seu signo 1. A Imperatriz Esta carta é um símbolo de abundância, criatividade e a energia feminina que nutre e dá vida. Em sua vida, Capricórnio, esta carta sinaliza que você está entrando em uma fase em que seu potencial criativo está se manifestando. A Imperatriz o encoraja a confiar em suas habilidades e permitir que a abundância floresça em todas as áreas de sua vida. Isso pode significar novas oportunidades em sua carreira ou um relacionamento que lhe ofereça profunda realização emocional. Deixe sua intuição guiar suas ações e observe novas riquezas se desdobrarem em seu ambiente. 2. Dois de Copas Representa a conexão profunda e harmonia entre duas pessoas. É uma carta de amor, união e colaboração. Neste contexto, você pode descobrir que um novo relacionamento romântico está se formando ou que uma parceria profissional está florescendo. Esta carta também fala de reconciliação e cura de velhas feridas, permitindo que você abra seu coração para novas experiências. O Dois de Copas convida você a abraçar o amor e a colaboração e a permitir que esses laços o fortaleçam. 3. O Rei de Copas Simboliza um amor maduro e sincero, caracterizado pela estabilidade emocional e sabedoria. Você pode encontrar alguém que lhe ofereça apoio emocional e que tenha um profundo interesse em você. Este rei é um conselheiro compassivo, e sua presença em sua leitura sugere que você se cercará de pessoas que querem o melhor para você. Mantenha suas emoções equilibradas e abra seu coração para as possibilidades de um relacionamento mais significativo e profundo. 4. A Estrela Esta carta é um símbolo de esperança, renovação e espiritualidade. Em tempos de incerteza, a estrela lembra que sempre há uma luz no fim do túnel. Esta carta indica que você está no caminho certo e que o universo está conspirando a seu favor. Confie em seus sonhos e desejos, pois você tem a capacidade de manifestá-los em realidade. A estrela encoraja você a seguir em frente com otimismo e fé no futuro. 5. Os Amantes Fala de decisões importantes na área do amor ou em assuntos relacionados a AOS e seus valores e crenças pessoais. Esta carta sugere que você está em um momento crucial onde as decisões que você toma terão um impacto significativo em sua vida. Você precisa ser honesto consigo mesmo e seguir seu coração, escolhendo o caminho que mais ressoa com seus verdadeiros desejos e aspirações. Este é um momento de introspecção e conexão genuína com seus próprios sentimentos. Em resumo, Capricórnio, você está entrando em uma fase de transformação profunda e significativa em sua vida. A Imperatriz e o Dois de Copas convidam você a se abrir para o amor e a abundância ao seu redor. O Rei de Copas oferece suporte e orientação, enquanto a estrela lembra você de manter a esperança e a fé em seu caminho. Por fim, os amantes o chamam para fazer escolhas conscientes que reflitam seus verdadeiros valores e desejos. Esta leitura o encoraja a confiar em si mesmo, a aproveitar as oportunidades que surgem em seu caminho e a permitir que sua luz interior brilhe intensamente. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte. Mas antes lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Hoje, Capricórnio, as energias cósmicas convidam você a prestar atenção às oportunidades financeiras que podem se apresentar inesperadamente. A Roda da Fortuna está girando a seu favor, sugerindo que mudanças positivas estão a caminho. Você pode se deparar com uma proposta ou um projeto que pode aumentar sua renda significativamente. No entanto, é importante que você avalie cuidadosamente cada opção e não se precipite em decisões impulsivas. A chave é analisar os riscos e recompensas antes de agir. Este é um bom momento para investir no seu futuro. Considere economizar ou investir em algo em que você vem pensando há muito tempo. A prudência financeira será sua melhor aliada e pensar no futuro permitirá que você se sinta mais seguro e confiante em suas finanças. Se você estava esperando por um aumento ou promoção, as cartas podem se alinhar a seu favor nesse sentido, dando a você a estabilidade financeira que tanto deseja. Sua intuição financeira estará especialmente afiada hoje. Se você sentir um palpite sobre um investimento ou uma oportunidade de emprego, não ignore. Confie na sua capacidade de discernir entre o que é benéfico e o que pode não ser. O universo está lhe enviando sinais e é vital que você fique alerta para recebê-los. Mantenha a mente aberta e seja receptivo às oportunidades que o dia tem a oferecer. Quanto à sorte, o número 5 será especialmente poderoso para você hoje. Este número simboliza mudança e transformação e alinha suas vibrações com a energia positiva do universo. Considere carregar um pequeno talismã ou amuleto contendo o número 5 para atrair boa sorte em suas atividades diárias. O dia também é propício para jogos de azar ou rifas, desde que você faça isso com moderação e sem comprometer sua estabilidade financeira. O tarô lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 11 de agosto são 15, 9, 35, 7, 48, 20. Amor diário. No amor capricórnio, o universo tem surpresas maravilhosas reservadas para você. Se você é solteiro, prepare-se para um encontro significativo que pode transformar sua vida de uma forma inesperada. Essa conexão, que parece quase enviada pelo destino, promete ser intensa e cheia de química. O cosmos encoraja você a se abrir para o amor e permitir que as emoções fluam naturalmente. Essa pessoa especial pode entrar em sua vida inesperadamente, trazendo consigo um novo começo e a promessa de um relacionamento significativo. Para aqueles que já estão em um relacionamento, este é o momento para renovar o romance e fortalecer o vínculo que os une. Uma reunião ou um gesto romântico pode ser o catalisador para revitalizar o relacionamento. Você pode ter sentido alguma distância ou frieza no relacionamento, mas este é o momento de abordar essas questões e trabalhar juntos em direção a um futuro mais brilhante. As cartas sugerem que a comunicação aberta será a chave para resolver quaisquer mal-entendidos e se aproximar emocionalmente. É importante lembrar que relacionamentos levam tempo e esforço para florescer. A carta da morte, que simboliza transformação, indica que você está deixando para trás quaisquer aspectos negativos do passado e caminhando em direção a um relacionamento mais estável e harmonioso. Este é um momento oportuno para expressar seus sentimentos e desejos ao seu parceiro, criando um ambiente de compreensão e apoio mútuo. Se você se encontrar enfrentando desafios em sua vida amorosa, não se desespere. O caminho para o amor verdadeiro pode ser cheio de obstáculos, mas paciência e compreensão ajudarão você a superá-los. Permita-se ser vulnerável e abra-se a novas experiências, pois isso fortalecerá sua conexão emocional e permitirá que você desfrute de um relacionamento mais rico e completo. Lembre-se de que o amor é uma força poderosa que pode transformar sua vida de maneiras inimagináveis. No trabalho, no local de trabalho capricórnio, as cartas indicam que você está em um momento crucial de transformação profissional. Hoje, você será presenteado com oportunidades que podem levar sua carreira a novos patamares. Pode ser um novo projeto, uma colaboração interessante ou uma oferta para aprender algo novo. A chave é manter uma mentalidade aberta e receptiva a essas mudanças. Sua disposição para se adaptar e evoluir o posicionará favoravelmente em seu ambiente de trabalho. Embora essas oportunidades sejam empolgantes, elas também podem vir com sua cota de desafios. Você pode se sentir um pouco sobrecarregado por novas responsabilidades ou pela necessidade de ajustar seus planos. No entanto, não deixe que o medo do desconhecido o impeça. A carta 8 de ouros, que simboliza aprendizado e aprimoramento de habilidades, sugere que agora é a hora de investir em seu desenvolvimento pessoal e profissional. Abrace essas oportunidades como uma forma de crescer e progredir em sua carreira. Este também é um bom momento para reavaliar seus objetivos profissionais e certificar-se de que você está alinhado com seus verdadeiros desejos e ambições. Pergunte a si mesmo se o que você está fazendo está aproximando você de seus objetivos de longo prazo. A Roda da Fortuna, uma carta de mudança cíclica, lembra que você está no controle de seu destino e que você tem o poder de moldar seu futuro profissional. Se você tem considerado uma mudança de carreira ou explorado novos caminhos, agora é a hora de tomar medidas concretas. Relacionamentos com colegas e superiores também desempenham um papel crucial no seu sucesso profissional. Comunicação clara e trabalho em equipe serão essenciais para superar quaisquer obstáculos. Não hesite em pedir ajuda ou conselho quando precisar e ofereça seu apoio a OS Outro sempre que possível. Essa abordagem colaborativa fortalecerá suas conexões profissionais e abrirá portas para novas oportunidades. Saúde Quanto à sua saúde, Capricórnio, hoje é um dia para prestar atenção ao seu bem-estar físico e emocional. As cartas o incentivam a priorizar o autocuidado e a garantir que você esteja cuidando tanto do seu corpo quanto da sua mente. Se você tem se sentido um pouco esgotado ou estressado, este é o momento perfeito para parar e recarregar as energias. Reserve um tempo para atividades que lhe tragam paz e felicidade, como yoga, meditação ou uma caminhada na natureza. Você pode enfrentar pequenos desafios de saúde, mas não se preocupe, pois as cartas indicam que eles serão temporários. Preste atenção a OS sinais do seu corpo e não ignore nenhum sintoma que possa surgir. A carta Temperança, que representa o equilíbrio, pede que você encontre harmonia na sua vida diária. Certifique-se de manter uma dieta equilibrada, exercitar-se regularmente e dormir o suficiente para se manter em ótimas condições. O bem-estar emocional também é crucial hoje. Relacionamentos pessoais podem afetar seu humor, então certifique-se de se cercar de pessoas que o apoiam e inspiram. Se você estiver se sentindo emocionalmente esgotado, considere falar com alguém em quem você confia ou buscar o conselho de um profissional. O apoio emocional pode ser incrivelmente valioso em momentos de estresse ou incerteza. Por fim, não subestime o poder da positividade e do pensamento otimista. Mantenha uma atitude positiva diante dos desafios e você verá sua saúde melhorar de acordo. Praticar a gratidão e focar no que há de bom na sua vida pode ter um impacto poderoso no seu bem-estar geral. Lembre-se de que o autocuidado não é um luxo, mas uma necessidade e que você merece se sentir bem em todos os aspectos da sua vida. Família e amigos Hoje Capricórnio, as cartas sugerem que o ambiente familiar será uma fonte de apoio e amor incondicional. As conexões com seus entes queridos desempenham um papel crucial em sua vida, proporcionando estabilidade emocional e segurança. É um bom dia para se aproximar de seus parentes, compartilhar momentos de qualidade e fortalecer aqueles laços que são fundamentais para seu bem-estar. O número 5, associado à mudança e à transformação, indica que há oportunidades para resolver quaisquer conflitos ou mal-entendidos que possam ter surgido. Algumas tensões ou diferenças de opinião podem surgir, mas não deixe que essas pequenas dificuldades arruinem sua harmonia familiar. A chave é manter uma comunicação aberta e honesta, permitindo que todos expressem seus sentimentos e preocupações. Ouvir atentamente os outros e mostrar empatia será essencial para resolver efetivamente quaisquer problemas. Se você tem enfrentado desafios na esfera familiar, hoje é um bom momento para tomar a iniciativa e procurar soluções. Considere planejar uma reunião familiar ou atividade que permita que todos relaxem e aproveitem juntos. Esses momentos de conexão e diversão ajudarão a fortalecer os laços e a lembrar você do que realmente importa. Por fim, lembre-se de que a família é um pilar fundamental em sua vida. As cartas o encorajam a valorizar e apreciar seus entes queridos, demonstrando gratidão por seu apoio e amor constantes. Ao nutrir esses relacionamentos, você não apenas melhorará seu bem-estar emocional, mas também criará um ambiente de harmonia e felicidade que beneficiará todos os envolvidos. Compatibilidade Hoje, Capricórnio, as estrelas favorecem você com uma energia especial de compatibilidade com certos signos do zodíaco. As cartas indicam que você terá uma conexão particularmente forte com Touro, Virgem e Escorpião. Esses signos compartilharão sua abordagem prática e desejo por estabilidade, resultando em relacionamentos harmoniosos e produtivos. Com Touro, você pode encontrar um aliado confiável e um amigo leal. Vocês dois compartilham uma visão semelhante da vida, valorizando a segurança e a estabilidade. É um bom momento para se juntar juntos em projetos ou simplesmente aproveitar a companhia um do outro. A energia tem sua natureza, criando uma atmosfera de compreensão e apoio mútuo. Virgem, outro signo de Terra, lhe trará clareza e organização. Sua abordagem meticulosa e detalhada ressoará com você, e juntos vocês podem alcançar grandes coisas. Seja na esfera profissional ou pessoal, essa parceria promete ser benéfica e enriquecedora. A capacidade de Virgem de analisar situações o ajudará a ver as coisas de uma nova perspectiva. Por outro lado, Escorpião traz energia intensa e transformadora para sua vida. Embora alguns desafios possam surgir devido à sua natureza apaixonada, a profunda conexão emocional que você pode compartilhar com o Escorpião é inegável. Vocês dois estão dispostos a ir além da superfície e explorar os aspectos mais profundos da vida, o que pode resultar em um relacionamento significativo e enriquecedor. Sua cor da sorte hoje. A cor do dia para você, Capricórnio, é rosa. Esta cor simboliza amor, compaixão e paz interior. Incorporar rosa ao seu dia, seja por meio de uma sensação ou acessórios, pode trazer uma sensação de calma e equilíbrio à sua vida. Além disso, o rosa também encoraja a comunicação amorosa e pode ajudá-lo a expressar seus sentimentos de uma forma mais aberta e sincera. A frase do dia. A frase que vai te guiar hoje é, a mudança é o começo de algo lindo. Esta declaração te lembra que, embora as mudanças possam ser desafiadoras, elas também são oportunidades para crescer e evoluir. Abrace o novo de braços abertos e confie que o universo vai te guiar para o caminho certo. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction nós sempre lemos. E até amanhã. Tenham um bom dia.